Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lúcia do canal Crochê da Lu, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, hoje eu venho começar o vídeo com vocês, tá? É a videoaula do barrado princesa, tá bom? Esse barradinho aqui é igual o bico princesa que a gente tem a videoaula aqui no canal, que é em tapetes. Esse meu pano, ele tem de largura 47, 41 centímetros de largura, tá bom? E pra vocês fazerem esse caseado e der certinho, pra dar certinho, vocês têm que contar de 4 em 4. Vamos supor, 4, 8, 12, 16, 20 e assim vai o tanto que seu pano precisar. Nesse trabalho, eu usei a cor, a agulha 1,75. Uma tesoura pros arremates e essa corzinha aqui, eu usei bem pouco, tinha só um restinho, mas a cor dela é a Anne 5268. Vou deixar a lista de materiais na descrição do vídeo, se vocês tiverem qualquer dúvida. Quero avisar vocês também, que logo em cima do vídeo tem 3 pontinhos e lá vai ser a configurações da velocidade. Vai estar escrito velocidade do vídeo e se o vídeo, por acaso, estiver muito rápido, lá vocês diminuem ou aumenta a velocidade, se estiver muito devagar. Eu espero que vocês gostem, se vocês gostarem, não esquece de deixar o joinha, compartilhar com seus amigos e tenham uma boa aula. Então, vamos dar início aqui, meninas? Eu vou começar do lado do avesso, tá? Por causa, pra ficar a última carreira do lado certo, tá bom? Como eu disse, múltiplos de 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, até o finalzinho do nosso pano, tá bom? Então, vamos subir aqui. Uma, duas, 3 correntinhas. Aí, aqui, ó, dentro do espacinho, vamos fazer dois pontos altos. Em cima desse daqui, vamos fazer um ponto alto. Então, aqui, a gente vai ficar com 4 pontos altos aqui nesse primeiro espacinho. Agora, fazemos uma, duas, três correntinhas, três correntinhas. E viemos aqui, por aí, esse próximo, pulamos esse espacinho e vamos fazer aqui um ponto baixo. um ponto baixo. Três correntinhas, novamente, pulamos o próximo espacinho e aqui no primeiro, um ponto alto. alto. Agora, dentro da correntinha do espacinho, vamos fazer dois pontos altos. Um, dois. Aqui, no próximo, aqui, vamos fazer um ponto alto. dentro da correntinha, novamente, mais dois pontos altos. E aqui, um ponto alto em cima desse ponto alto alongado. Vamos ficar aqui com sete pontos altos. Só aqui no começo e no fim, que a gente vai ficar com quatro, tá bom? Se vocês fez a contagem certinho, de quatro em quatro, vai dar certinho, tá bom? Então, três correntinhas. Novamente, aqui, fazemos um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E aqui, pulamos um espacinho e fazemos mais sete pontos altos. dois aqui dentro da correntinha. Um aqui em cima. Dois aqui dentro. E um e o último aqui. Sete pontos altos. pontos altos. Agora, fazemos novamente três correntinhas. Pulamos um espacinho e aqui em cima, um ponto baixo. Três correntinhas. Pulamos um espacinho e, novamente, sete pontos altos. Então, a gente vai fazer assim por toda a nossa carreirinha, tá? Vocês fazem de vocês que logo eu volto, pra gente fazer o final pra não ter dor. Fiz aqui, sete pontos altos. Fiz aqui, sete pontos altos. Agora, três correntinhas. Pulamos um, venhamos aqui, um ponto baixo. Três correntinhas. Viemos aqui, pulamos um de base. E aqui, fazemos os últimos quatro pontos altos. dois aqui dentro. E um aqui do ladinho. Vamos fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Viramos o trabalho. E agora, aqui, vamos... Vim aqui, ó, pular esses dois aqui do meio. Vamos fazer aqui um ponto baixo. Vamos ficar com uma argolinha aqui, tá, gente? Agora, vamos fazer sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos vir aqui no primeiro ponto alto do sete. Vamos fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Pulamos dois pontos altos. E no terceiro aqui, um ponto baixo. Três correntinhas. Pulamos dois. E no terceiro, um ponto baixo. Novamente, sete correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete. Viemos aqui pro primeiro ponto alto, um ponto baixo. Três correntinhas. Três correntinhas. Pulamos dois pontos altos. No terceiro, um ponto baixo. Três correntinhas. Pulamos dois de base. E no último aqui, um ponto baixo. Sete correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete. E viemos aqui com um ponto baixo. Então, deu pra vocês entenderem? Eu vou fazer até quase chegar lá, tá? Vai ser três correntinhas. Pula dois, um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo. Sete correntinhas aqui, tá gente? E depois um ponto baixo. Três correntinhas. Pula dois. No terceiro, um ponto baixo. Três correntinhas. Pula dois. E aqui. E novamente, as sete correntinhas. Eu vou fazer o meu e vem. Fiz aqui quase chegando. Depois de fazer as três correntinhas aqui em cima dos sete pontos altos. Vamos fazer sete correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete. Viemos aqui no primeiro, fazemos um ponto baixo. No primeiro dos quatro aqui. Agora, uma, duas correntinhas. E no primeiro aqui, vamos fazer um ponto alto. Viramos o nosso trabalho. E agora, a gente vai fazer... A gente vai vir aqui, gente, ó. Dentro dessas duas correntinhas que a gente fez. E vamos fazer um ponto baixo. Laçamos. Laçamos. Aqui dentro, vamos fazer dez pontos altos. Vai ser cinco pontos altos. Três correntinhas e mais cinco pontos altos. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, e cinco. Três correntinhas e mais cinco pontos altos. Aqui dentro das sete correntinhas que a gente fez na carreira anterior. Dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos altos. Viemos aqui para essa primeira argolinha que a gente fez. E fazemos um ponto baixo. Três correntinhas. E aqui na próxima argolinha, um ponto baixo. Já laçamos e viemos aqui para a próxima argolinha de sete pontos altos. E a gente já vai fazer mais cinco pontos altos. Faço um, dois, três, quatro, cinco. Três correntinhas e mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Viemos aqui para a próxima argolinha dessas duas e fazemos um ponto baixo. Três correntinhas e um ponto baixo. E de novo, novamente, a gente vai fazer nessa argolinha com sete, cinco pontos altos, três correntinhas e cinco pontos altos. Eu vou fazer o meu até chegar aqui e volto com vocês. Fiz aqui, ó, até a última argolinha. Cheguei aqui e vamos fazer os cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Três correntinhas e mais cinco pontos altos. Aqui dentro dessa última argolinha. Um, dois, três, quatro, cinco. Estão vendo? Estão vendo? Cinco correntinhas. Cinco pontos altos. Desculpa. E aqui dentro da correntinha a gente vai fazer um ponto baixo. Vamos virar o nosso trabalho. E agora, tá vendo? A gente começou do lado do avesso. Deu certinho? Para a gente fazer a última carreira. Vamos fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Vamos pular o primeiro, o segundo e aqui no terceiro um ponto alto. Três correntinhas. Voltamos aqui, fazemos um ponto baixo para formar o nosso picô. Laçamos, pulamos um de base e aqui no primeiro um ponto alto. Agora, uma, não. Agora, laçamos, viemos aqui dentro novamente e fazemos mais um ponto alto. Três correntinhas e um ponto baixo para formar o picô. Cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Formamos outro picôzinho. Três correntinhas. Pegamos aqui na laçadinha e formamos o picô. Vamos ficar agora novamente aqui dentro das três argolinhas e um ponto alto. E no primeiro do lado esquerdo aqui, vamos fazer outro ponto alto. Vai ficando assim. Três correntinhas e formamos o nosso picô. Puxamos um ponto alto. Pulamos um aqui no próximo. Vamos fazer um ponto alto. Três correntinhas. Viemos para essa laçadinha. Essas três correntinhas, né? Fazemos um ponto baixo. Três correntinhas. Três correntinhas. Pulamos um, dois. Aqui no terceiro, fazemos um ponto alto. Três correntinhas e formamos o nosso picô. Pulamos o próximo. Aqui no último, um ponto alto. Aqui dentro dessas três correntinhas, outro ponto alto. Agora, vamos fazer o que a gente fez aqui. Um picô de três correntinhas, um picô com cinco correntinhas e o outro picô com três correntinhas. Vamos lá. Uma, duas, três correntinhas e formamos um picô. Daqui mesmo a gente sobe uma, duas, três, quatro, cinco. Viemos nas duas laçadinhas aqui, fazemos o picô. Três correntinhas e fechamos aqui e formamos o picô. Viemos aqui para dentro, fazemos um ponto alto. No primeiro ponto, um ponto alto. Três correntinhas e formamos o nosso picô. Pulamos o próximo. Aqui no terceiro, um ponto alto. Três correntinhas, viemos aqui e fazemos um ponto baixo. Três correntinhas, pulamos um, dois e aqui no terceiro, um ponto alto. Três correntinhas e um ponto baixo. E pulamos um aqui no último, um ponto alto. Aqui dentro das argolinhas, outro ponto alto, né? Três correntinhas, três correntinhas, um ponto baixo. Cinco correntinhas para formar o picô maior. Dois, três, quatro, cinco. Viemos aqui, fazemos o picô. Um, dois, três. Opa, já ia fazer a quarta. E fechamos aqui para formar o picô. Viemos dentro das três correntinhas e fazemos um ponto alto. No primeiro aqui, um ponto alto, três correntinhas, formamos o picô. Colamos um de base aqui no terceiro, um ponto alto. Três correntinhas e aqui nas três argolinhas, um ponto baixo. Estão vendo, meninas? Esse é o bico princesa. Então, eu acho que deu para vocês entenderem, tá bom? Eu vou fazer o meu até aqui no final. Na hora que chegar aqui, eu volto para a gente terminar juntos. Fiz aqui até o penúltimo, né? Agora, depois de fazer as três correntinhas e um ponto baixo aqui nas três correntinhas, vamos subir aqui três correntinhas. Um, pulamos dois de base aqui no terceiro, um ponto alto. Três correntinhas e formamos um picô. Laçamos, pulamos o próximo aqui no último, um ponto alto. Dentro das três correntinhas, outro ponto alto. Três correntinhas e formamos o picô. Opa! Cinco correntinhas, três, quatro, cinco, formamos o picô alto. Três correntinhas, fechamos aqui com um ponto baixo para formar o picô. Um ponto alto. Voltamos aqui dentro das três correntinhas e fazemos um ponto alto. Aqui no segundo, outro ponto alto. Três correntinhas e um ponto baixo. Pulamos o próximo aqui com um ponto alto. Tão vendo? E agora, aqui desse lado, a gente vai fazer só duas correntinhas, eu acho que dá. E viemos aqui e fechamos aqui com um ponto baixo. E podemos arrematar o nosso fio. Então, aqui está o barrado princesa, tá? Porque eu vou colocar os mesmos nomes, tá gente? Porque é o mesmo nome do bico. Né? Consegui. Vocês percebem que é a mesma receita do bico. É o mesmo começo do bico coroa, porém termina de outra forma. Olha que lindo que ficou. Vou mostrar para vocês. Que maravilhoso. Tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha. Agradeço vocês que assistiu até aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e tchau.